Alguém vai provar que te ama e você vai ficar surpresa com a atitude de alguém. Escuta com muita atenção isso daqui porque eu só vou falar uma vez. Alguém vai provar, alguém vai tomar uma atitude recheada de posição e decisão que você vai colocar as mãos na cabeça e vai dizer, Senhor, ele não está para brincadeira mesmo, ele quer algo sério. Escuta com muita atenção. Hoje é sábado, sábado dia 19 de outubro de 2024. E Deus na boca do profeta brada com autoridade sobre a tua vida, porque do jeito que as coisas estão, elas não podem continuar. E tem uma pessoa que não só pensou, mas se decidiu. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar ao lado dela. Não importa o que aconteça, eu vou tomar uma decisão a respeito de nós dois. E você, ao longo do tempo, ao longo desse ano de 2024, ovelha, você, por inúmeras vezes, sentiu uma tristeza muito grande no teu coração, porque você sabe, você sabe que você merece ser feliz. Eu sinto Deus. Você sabe que você sempre se esforçou. Você sempre se dedicou. Mas nunca foi correspondida. Mas o Senhor manda eu te dizer. O Senhor manda eu te dizer. Descanso teu coração. Porque eu vou honrar tua fé. Eu vou honrar a tua fé. E eu vou alegrar o teu coração poderosamente. Poderosamente haverá alegria sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E o meu nome será glorificado. E essa pessoa, ela vai provar. Ela vai, assim, ir contra tudo e contra todos. Para ficar ao teu lado. E vai ser incrível o que Deus vai fazer. Toma posse.